E o meu convidado de hoje, ele é nascido na Argentina, mas ele já mora no Brasil há 10 anos, ele quase não tem sotaque do espanhol. Ele iniciou a prática com malabares quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Eu quero receber aqui no nosso palco, seja muito bem-vindo, o malabarista Aramis Gonçalves! E o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sensacional. Mais uma. Mais uma. Cinco. Tem mais? Mais? Mais uma? Cinco. Difícil. Aplausos. Aplausos para Arames. Aplausos. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Boa noite. Parabéns pra você, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Que show! Olha, é muito difícil, hein? Fazer o que você fez aqui, ainda mais nesse ritmo. Há quanto tempo já você pratica o malabarismo? Pratico o malabarismo desde os sete anos de idade. Já faz mais de dez anos que eu faço malabarismo, né? E como é que você começou? Comecei, na verdade, meu pai... Eu me inspirei no meu pai, em vários outros malabaristas, né? Do Brasil e do mundo. E comecei a treinar porque eu gosto dessa arte. Você é de família Cicense? Sim, tradicional de circo. Então já nasceu no circo? Já, já nasci. Ah, não tinha como fugir, né? Ser diferente. Com certeza. A gente tá vendo aqui, olha, algumas fotos de apresentações que você faz. O que que... Essa foto tá muito bonita e poética, né? O que que representa estar no palco, se apresentar num palco de circo pra você? Ah, pra mim, sentir o aplauso do público, ouvir o aplauso, o povo gostando da apresentação é fenomenal pra mim. É bom demais, né? É muito bom. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho dezessete. Dezessete anos. Então, há dez anos já você vem praticando e é uma evolução, não é? Sim, claro, é uma evolução. É treino, tem que treinar muito, cara, pra chegar, assim, num nível. É verdade, hein? Não é fácil, não, hein? Não, tô acertando. Olha, além desse, de clave, o que mais que você se apresenta do circo? Também faço malabarismo com aros, bolinhas, tochas de fogo também. Ah, de fogo. Olha, eu vi lá no teu Instagram, você tem várias outras fotos. Aproveitar, pessoal, quem quiser segui-lo, tá aparecendo aí, vai aparecer aí no vídeo, o Instagram, pro pessoal acompanhar o seu trabalho, não é isso? Muito obrigado, sim. Você viaja o Brasil todo? Brasil todo. A gente já fez várias partes do Brasil, Sudeste, Sul, Centro-Oeste também. É mesmo? Olha só, que impressionante, hein? Agora você tá no circo em Cunha. Agora estamos em Cunha, estreia sexta-feira, 8h30 da noite. Essa sexta agora? Isso, essa sexta agora. Como chama o circo? Circo Miller. Circo Miller. Circo.miller. Circo Miller, sexta-feira. Sexta-feira. Pessoal, alô, pessoal de Cunha. Sexta-feira, vocês vão poder acompanhá-lo ao vivo nesta apresentação e outras atrações. Então está o circo chegando aí em Cunha, o Circo Miller. Nós também estamos passando os contatos aqui do circo pra você ver toda a programação. Vá prestigiar o circo, a gente sabe que é sempre tão importante. Quem é que tá de assistente aí contigo? Quem é? É minha prima, Micaela. É sua prima? Isso. Também argentina, então. Argentina. É? Pega o microfone. O que você faz lá no circo? Eu faço de boneca. Faz o quê? Boneca. Boneca? Boneca? Ah, é aquele que entra na mala ou não? Não, não. Qual que é? Magia. Acompanho a magia. Fala no microfone. Também acompanho na magia. Ah, na magia. Também você é assistente de mágicos. Isso. Olha só que legal, hein? Muito legal a família toda lá no circo, então. No Circo Miller, pra você acompanhar. Agora foi toda a apresentação hoje aqui? Foi hoje. Foi hoje toda a apresentação. Você tá aguardando pra pessoal conferir lá na sexta-feira, né? Isso. Então, eu quero demais agradecer vocês aqui. Muito obrigado. Mais uma vez nós estamos passando os contatos deles e do circo também, pra você prestigiar o Circo Miller, sexta-feira, na cidade de Cunha. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Forte abraço. Leva meu carinho lá, pessoal do Circo. Tchau. 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 E aí